Canal Sertomomoeiro no Youtube Se inscreva no nosso canal Continue com a gente aí interagindo Eu agora vou mostrar A história de dois fusca Um é um fusca Preto com branco, nome 53 Que eu encontrei em Calumbia esta semana Fusca muito bonito Vamos contar um pouquinho da história deste fusca E logo em seguida Vamos contar a história do fusquinha De Sr. Joaquim Quase que acontecia uma tragédia Mas graças a Deus foi tudo bem Isso aconteceu aqui no município de Verdejante Com o fusquinha amarelo de Sr. Joaquim Neste vídeo a gente vai contar Um pouco da história do fusca Que é um carro histórico no Brasil e no mundo Principalmente aqui no Nordeste E vocês aí do nosso canal Que está nos acompanhando O nosso canal Sertomomoeiro Vocês podem comentar, podem falar Assunto de fusca, de parentes, de familiares De vocês, certo? O canal é de vocês Um abraço a todos e vamos ver os vídeos agora É isso aí pessoal Andando pelo Nordeste Encontrei um fusquinha Um fusquinha bonito, rapaz Que maravilha Eu vou conversar um pouquinho aqui com o dono do fusca Para fazer algumas perguntas para ele Então gente, eu estou passando aqui justamente no Rio Pajerú Rio Pajerú A cidade de Calumbi Bem ali a ponte Não sei porque tem um desvio aqui E esse fusquinha bonitinho Vim aí eu Pedi ao amigo para dar uma paradinha Para a gente conversar um pouco Vou fazer algumas perguntas aí Boa tarde amigo E aí, tudo bem? Tá bem amigo Eita, que fusquinha bonito, rapaz É Esse é um xodó É Você possui ele há muito tempo? Já faz mais de 20 anos Mais de 20 anos? É E que ano é esse carro? Esse é... Esse fusca 78 78 79 É É É muito bonitinho Mas a cor dele original, que cor é? Ele é branco A cor dele original é branca Mas como tinha muitos fusca antigamente As duas cores Que era Que era o carro de polícia Que era o carro da época Era o carro de autoescola e tudo mais Então É O fusca é um carro dos mais amados do mundo Não sei se você sabe É verdade E tem em todos os países do mundo Então Antigamente ele vinha aqui para o Brasil Um portado da Alemanha Ele era um carro Tudo importado Depois ia começar a fabricar Ele está bonito todo por dentro, né? Então Esse carro Se eu passar o dia todo Encontrando a história dele para você E você não acredita É muito Escuta um pouquinho a si mesmo Gastando gasolina O fusca, não Não tem problema O fusca Ele Ele é diferenciado dos outros carros Um mestre Uma das coisas que eu tenho assim Chega Eu fico assim emocionado Muitas vezes É criança Que está começando Despertar para a vida Ele não admira outro carro O fusca se passa E é admirado por a criança É verdade É mesmo Então Por onde eu já andei Muita gente já parou Posso tirar foto? Pode A história do fusca é muito longa Que bacana Eu já morei em São Paulo Alguns anos Quando foi nos anos de 86, 87 Uma avenida que ficava quase coberta Diz o nome dela aí A avenida Piraporinha Sim Lá só passava o fusca e caminhão Carro que tinha radiador na frente Quando batia lá apagava o fogo na hora O fusca saia quase todo coberto E saia fora Era a maior gritarada do mundo Mas o que é que tinha lá? É porque o motor dele é na frente É refrigerado a ar Não é radiador E o que é que tinha assim Que os outros carros tinham? O outro carro tem um radiador na frente E quando batia na água A água já pegava por frente do motor E apagava tudo O fusca, o motor dele é na traseira Ele sai quase todo coberto Se você não diminuir a aceleração Ele vai embora Então tem essa vantagem Que ele é um fusca É pra secos e pra molhados Terras secas e terras molhadas E no lugar que falta água ele anda? Anda, ele tem jeito No deserto do Saara ele anda Se eu pegar uma estradinha aqui Uma ladeira dessa aqui Um gol novo ele tem muita força Mas se eu botar a mesma quantidade de gente Num fusca e num gol O fusca sobe e o gol não sobe É, né? Você sabe por quê? Porque a tração do fusca é na traseira Quando o peso vai pra trás A frente do gol fica leve Aí ele fica só puxando Só cavando Que nem um pé O fusca foi feito num formato Que ele vai pra lá, vai pra cá O peso vai pra traseira Aí aquele encarca o pneu na terra e sobe E esse motor dele é bom pra caramba, né? É bom, é muito bom, cara O motor do fusca É 1.600 esse? É 1.300 1.300 1.300 Agora eu digo pra você Quando o fusca deixar você no prego É porque o cara não entende nada do fusca Vamos afastar um pouquinho pra ele passar Bonito, lindo, lindo, lindo Ah, e o aro dele é 15, né? Aro 15 É um carro alto Pois é, o amigo mora aqui mesmo em Calumbi? Moro em Serra Serra Talhada? Ah, muito bem Pois é, como é teu nome? Genivaldo Tá só passeando É, eu vou ali, eu gosto de estar no clipe, na casa de uma casa dele do meu pai É, né? Tem até um rapaz daqui que eu vi no YouTube Que ele foi na Serra Grande e garimpou lá umas cascas de bala da época do cangaço Eu não sei se é Lourival o nome dele, eu tô louco pra conhecer ele Eu vim no YouTube Aí ele, eu vou ver se eu localizo ele pra gente conversar um pouco É do tempo do cangaço, né? Essas cascas de bala que ele achou lá na Serra Grande Aí ele mora aqui em Calumbi, segundo as informações, eu vou ver se eu encontro ele Diz que ele é policial Policial aposentado, não sei se é Eu não tô bem vendo o nome dele A cidade é pequena, aí você localiza com facilidade Ah, pois tá bom, amigo, um abraço, viu? Parabéns pelo seu Fusca, viu? Obrigado E obrigado também pela entrevista Eu gostaria Que ele estivesse mais avançado ali no momento Porque ele tá muito fino É, né? Você deixou ele debaixo de alguma árvore, né? Aí esse passarinho fizeram a festa nele, rapaz É, mas ficou mais melhor ainda, com a natureza, né? Pois boa viagem pro senhor, obrigado aí, viu? De nada, obrigado também Valeu Sertão Mamoeiro Mostrando as coisas Gostei de ver Sertão Mamoeiro Mostrando as coisas do Nordeste As coisas da nossa terra É isso aí A ponte Começa aqui a ponte do Calumbi Mas aí eu vou por baixo mesmo Abraço a todos E agora eu vou mostrar a história do Fusquinha de Seu Joaquim Que quase acontece uma tragédia Eu estava fazendo um vídeo Eu ia falar uma história de uma casa antiga Ali perto de Verdejento No sítio Bezerro Sítio São Grigoro, mais ou menos Naquele meio ali E aí, o que acontece? Ele ia passando do Fusca, né? Seu Joaquim já tem 80 anos de idade E ele olhou bastante demais pra mim E se esqueceu do volante Acho que ficou um pouco despercebido Tinha uma curva fechada E ele perdeu o controle Subiu numa rampa quase que capota Então, foi uma das aventuras Do Matuto Repórter Pelo Brasil afora Fazendo vídeo E graças a Deus Deu tudo bem Seu Joaquim não se machucou O carro dando Ficou só um pouquinho na frente Mas não foi nada demais Agora eu vou mostrar pra vocês Aqui no canal Sertão Mamoeiro Veja o vídeo Alô! Alô galera! Galera bonita! Estou aqui na cidade de Verdejante Muito próximo da cidade de Verdejante Sítio São Gregório Sítio São Gregório Hoje é dia de feira em Verdejante E a gente hoje está fazendo aqui Trabalho na região Opa! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Seu Joaquim! Calma! 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 Ô homem! O senhor se assustou? Foi? Foi?